Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que ela é? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei! Por que você está em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim! Tenta! E se o outro lado for perigoso? Ué! E se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei! Menino! Menino! Qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe.